Olá, você que é seguidor do atual site de maior credibilidade do Amazonas, a nossa equipe nesta manhã ensolarada de quarta-feira está na sede do primeiro batalhão de polícia militar Força Tática. Dentro de alguns instantes, tanto a Secretaria de Segurança quanto a Polícia Militar apresentarão resultados das ações da Operação Amazonas Seguro. Essa operação aconteceu no bairro União, que vem sofrendo ao longo dos meses pela ação de criminosos. Um menor, dois fuzis 556 e 762, além de munições, foram apreendidos. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre essa situação com a participação de policiais da Secretaria de Segurança e também da Polícia Militar. Nós iremos aproveitar e passar para você, que é o nosso seguidor, os principais destaques dessa manhã, enquanto você vê aí alguns policiais militares. Aliás, esse início de quarta-feira é de intenso calor aqui em Manaus. Você confere no atual que o senador e candidato ao governo do estado do Amazonas, Omar Aziz, revela ter pesquisas internas com melhores índices à sua candidatura que aqueles expostos pelo Ibope. O senador aparece em quarto lugar nas intenções de voto. Dos 854 candidatos aqui no Amazonas, 49%, quase a metade tem curso superior. A maioria é professor que busca cargo eletivo. Entre os parlamentares do Amazonas com cargo federal, a senadora Vanessa Graziottin e o deputado federal, Pau Derney Avelino, são os mais influentes do estado no Congresso Nacional. Outro destaque também do atual é que o Ministério Público Federal denuncia envolvidos na operação Maus Caminhos por fraudes de R$ 17 milhões envolvendo shows de cantores sertanejos. O preço da gasolina comum em Manaus chega a R$ 4,99. A aditivada passa dos R$ 5,00 e pode ser encontrada a R$ 5,29. Campanha política está no ar aí, né? Quem é dos candidatos que você está ouvindo falar sobre o combate a isso? E se ouvisse falar, acreditaria também? O Centro de Ensino Tecnológico do Amazonas oferece 3.400 vagas para cursos gratuitos de qualificação. Se você aí acha que pode participar, não perca tempo e boa sorte. E a Justiça do Amazonas autorizou indenização de R$ 480 mil à família de gerente de Secretaria de Educação do Estado que morreu em acidente de avião em 2010. Nós estamos em 2008. Demorou todo esse tempo para... 2018, aliás, o acidente foi em 2010. A gente está em 2018. Dá uma olhada só nesse tempo aí. Me lembra aqui corretamente o nosso web cinegrafista Vilar que estamos em 2018. Então, passa muito tempo, né? Para decidir algum tipo de situação. Ah, mas a Justiça tem muitos processos. Se a Justiça tem muitos processos, cabe a própria Justiça acelerar isso em julgamentos corretos. Esses outros fatos você acompanha aqui no atual. O site de maior credibilidade do Amazonas. Nós damos bom dia a você que é nosso seguidor. Muito obrigado por estar conosco. Você acompanha aí a sede da Força Tática, onde dentro de alguns instantes as autoridades policiais da Secretaria de Segurança e da Polícia Militar vão apresentar resultados das ações no bairro União. O sol é intenso nesta manhã. O atual lembra a você que você vê o número do telefone do WhatsApp do atual. É com esse número que você recebe as principais informações, as mais importantes, aqui no site de maior credibilidade do Amazonas. Para isso, você manda uma mensagem para este número, a nossa equipe irá responder e aí você já começa a receber as informações. Desejamos uma excelente quarta-feira. Agradecemos a sua audiência. Lembramos que você pode rever vídeos já publicados pela equipe do Atual no Facebook e no YouTube. Basta você acessar amazonasatual.com.br barra tv atual, o site de maior credibilidade do Amazonas.